Música Tudo girando por causa do lean Lindo girou garota sai daqui Plantilusk e Prometazin Mano é só isso que me faz sorrir A depressão andando lado a lado Mochila, Louisville, guardas-carga e o espaco Eles esperam minha falha 10 canabé e emoji na cara O de bebê é o menor de idade Foto só com balaclava Chauro e sarra na Glock camuflada Sentimentos mano eu não sinto nada Droga na mesa o Zudim embalando Embalado por aqui vai de rala Ela quer fuder no carro Chama de jogador caro Bebê eu não posso falhar Os cria não me cobrar Cobra aqui não se cria O de raça elimina Ter o de gringo é 155 Luz e putão no meu cinto Sem sentimento nunca demonstro que sinto Teu papo Teu papo Teu papo Você é RCS, fique robozão Quem é você na porrada do plantão Feche teu cu pra falar do meu som Teu papo e nos teu